olá gente seja bem vindo ao canal olha só que chegou pra mim o brinde que a lu carvalho do canal lu carvalho e suculentas sorteou aqui lu carvalho acabou de chegar eu tô abrindo aqui junto com vocês prazer presente mamãe ganhou o filho do sorteio da lu carvalho lindo lu carvalho chove aqui é brilho da mamãe ai que lindo amei obrigado que lindo olha isso lindo lindo obrigado muito lindo amei obrigado então só era pra mostrar pra vocês o presente da lua e lua chegou hoje é dia 24 24 de setembro lindo obrigado muito lindo obrigado amei só era um vidriozinho teu presente lindo tá ele já recebi muito obrigado pelo brinde esse brinde foi um sorteio que ela fez no canal dela gente aí eu ganhei junto com outras amigas eu não quis escolher eu pedi pra ela mandar o que ela achasse melhor ela mandou isso muito linda obrigado viu lu